O que é isso? A primeira, a primeira, a primeira, a primeira palavra é câmera Eu já entendi, pois tô no caminho Às vezes tem minha ressurreição e a informação é a coroa de espinho Mas às vezes eu não sou fusão, trago essa informação no caminho Fico só de cantinho, é o cameraman, é um zé polvinho Tá filmando tudo o que acontece, tá filmando o erro e o defeito Mas se for pra ser ressurreição, Jesus me tornou eleito Então eu passo bonito, amigão, pois cê sabe que é inacreditável Jesus foi perfeito, mas se eu ressurgir eu vou ser inabalável Eu não sou uma câmera pra gravar isso daí que você chama de improvisado Mas igualzinho a câmera que tá nessa batalha é o menor, R tá focado Isso é a câmera, ô meu mano, enquanto eu tô improvisando Olha a câmera e dá um salve por causa que ela tá gravando, tá panhando Então já vem, por causa que agora você já deu caô Você falou de informação, mas a sua informação cê não passou Então não adianta nada, por isso que agora quase eu não se sede, que só da minha palma Agora já vou rumando, não é muito calmo, não faço a informação Por seu ouvido, é pra sua alma Mas agora já vou te fazer o que eu vou improvisar Informação que você pensa que é o que não é a primeira a descartar Mas a informação, ela segue na rua alternativa O que entra por um ouvido e sai pelo outro é a palavra que salva a vida Vocês ouviram, certo família? Vamos por ordem de rima Quem gostou das rimas do Topre faz muito barulho Diferentemente, barulho, barulho, só quem gostou das rimas do menor, R O menor, R, 1 a 0, me deu um tapa na orelha, hein caralho E tudo que vai, volta Agora é o seguinte, bate e volta, certo? Eu estou fazendo duas rimas, quatro vezes, a gente vai jogando as palavras aqui Deixa eu falar a rima altão, mano Porque os caras que rimaram na outra, mano, não estavam discutindo muito E aí os caras estão rimando porque pensei A gente está fazendo como? Uma palavra para cada Vocês acham melhor a mesma palavra para você ter para ele? Se você for a muda Ok, sem a melhor Obrigado, eu vou fazer Estou fazendo uma palavra para a gente mais difícil Estou falando uma palavra Uma palavra, não tanto de você que está rimando, mas de uma palavra Lembrando que a segunda fase não vai ser esse formato, tá? E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita, hipê, 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 hipê Se você ama essa cultura, coloca essa mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Que vai escorrer Sangue Funcionário 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 Ok É por causa que na rima eu sou extraordinário Eu já vou rimando por causa que eu sou visionário E se eu faço o pré-salho doado e pausento ali Eu faço a passão, jamais serei funcionário Calma, por causa que eu mando bem Já vou rimando por causa que eu vou além Eu não escuto um mandamento de liga É por isso que todo dia eu acordo pra trampa no trem É, você acorda pra trampa no trem Mas você não entendeu, pois você é otário Se um dia quer ser patrão Tem que passar a fase funcionário Mas você não entendeu Pois eu rimo, sou visionário E incomoda É porque eu nasci pra ser patrão E não funcionário Meu time de vida é foda Sem maldade você perde a linha Por isso que agora sou MC Se eu tô trampando na linha O teu pego é o guardinha Quem quer me perseguir? Mas você não consegue Por causa que eu sou monstro Improviso Na catracagem eu tô com ódio Você correu atrás Mas o menor é lindo Você pode ser o guardinha Mas você sabe que é orgulhoso É porque eu sou o guardinha do hip hop E eu vou proteger meu bem precioso Então você vai entender Sabe que agora eu não procuro pódio Eu sou guardinha Eu não sou guardinha Eu sou um ambulante Rimando com ódio Aí, você tá falando Eu sou fritalheiro Enquanto você é o guardinho Sou marreteiro e passageiro Você falou que você é o guardinha Isso que o trompe tá falando Aí, pessoal, tá na hora de ir embora Vão embora que o carro só não tá fechando É, você é o passageiro E é o marreteiro Mas você sabe é sacanagem É o passageiro Mas veio sem troco pra dinheiro O rap não é viagem Então, tá tudo bem Mas você sabe eu mantenho a constância Pode ser o passageiro E o marreteiro Vendendo produtos com ganhada Sou marreteiro Isso é MC Por isso que eu rimo aqui Eu sou marreteiro Mas eu não vim do talento Eu não vim do talento Que com o talento eu já nasci Mas agora já vou te batendo Por causa que agora eu faço a minha improvisada O dofre não arruma nada É carceleiro por isso que a minha alma tá libertada Sua alma tá libertada Não liberta Mas você sabe que a viagem Essa é a minha vantagem Só no cu do carcereiro Eu sou irmandade Você sabe que agora esse é o combate Eu sou MC e estou preso É revolução atrás das grades No presinho começa agora é sangue normal Tuas rimas quatro vezes de cada, certo? Só tu ouvir Só ver difícil né Dar um bug né É bom né Agora é fácil É como que é? É tuas rimas como que é Pode soltar Nunca deu nada pro rap Então você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se tem medo de perder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou. Você é um carteireiro, eu já não sei. Mas você sabe que essa é a parada. Você podia estar até privado. Mas você está em carteira privada. Então eu vou te explicar umas ideias. Você sabe que você é cabaço. É o seu Jorge. Para os seus oros, quem leva o salve é você. Pra ele é forte abraço. Eu sou carteireiro, eu sou fintalheiro. Já vou te batendo, eu estou no sapatinho. É por causa que eu sou louco na rima, eu chego no tampuinha. Eu vou começar a matar nesse carteirinho. Mas agora já vou te batendo agora pra sufrir Você não vai contar carneirinho, contar carneirinho Vou botar do bem pra dormir Pode botar eu pra dormir, mas cê sabe que eu componho Mas depois que eu acordar, vou continuar vivendo meu sonho O que você vai falar? Mas cê sabe que espero que não perca Só não trai a porra do hip hop, contando carneirinho e pulando a cerca Vou tentar você, me batendo no R.A.V Então é melhor você não vir dormir, porque senão seu pesadelo vai atrás de você Mas eu te travei, por isso que agora, meu mano, você se atrapalha A rima você da palha, cê acordou, sou seu pesadelo na batalha Realmente eu travei, mas sabe que cê é um loque Eu travei e depois destravei, bem-vindo ao meu show de rock Mas cê sabe que agora você é um loco Cê travou, eu também travei, o que cê tá falando, chapucou? Não define, você é sublime Destravou, índio para o fine Mas olha que engraçado, eu já vou te batendo você, meu pesadelo é por causa que na rimão entreve Faz de você, junto com seu ex, cê sacou a peça na peça que leva A minha bala tá disparando bala fine Tudo bem, minha rima é verdadeira Então deixa que eu disparo pra adotar a vida da criança brasileira Só pra você pegar visão A minha bala é de fine, realmente Mas o corpo vai pro pobre da mala Sabe por que no baile a gente tem ombrela Pra evitar essa chuva de mala Tem maldade na periferia, eu percebi que você não é cria Foi a doça a vida das crianças novos, eu sou o amargo que eu vivo todo dia O amargo da periferia, de correr atrás do seu sonho O amargo que tá no doce, que é salgado Por isso que nessas águas eu componho Tem barulho aí, família Aê, vocês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do do pré, faz muito barulho Evidentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do menor é Uou E aí Aê, vocês ouviram as rimas do pré, faz muito barulho